E aí, aqui é o Igor Trindade. E aqui é o Neox. E vocês bem-vindos a mais um vídeo que hoje estamos aqui com o brinquedo dos Estados Unidos. Voltamos também com essa nossa maquinazinha do choque, então vamos testar esses jogos aqui e quem perder cada jogo vai jogar. Não, testar não. É uma competição que quem perder vai tomar choque, não tem essa. É, é basicamente isso. A gente tá... Mas pera, pera, pera. Agora já aprendi, ó. Se inscreve no canal aí se você não é inscrito antes, tá ótimo. E já deixa o like se vocês curtiram. Não, não, não. Estoura o like pra dar aquele apoio e divulgar o vídeo. Porque assim, o like divulga, divulga o vídeo, tá inscrito e a gente cresce, a família fica grande e o vídeo vem. E é só, só, só. Então a gente tem muito brinquedo aqui pra testar, mas então vamos começar como eu falei. Qual vai começar? O Jenga. Jenga? Isso. É o Jenga de Earthquake. Pra quem não sabe, Earthquake tem remorso pra deixar aí, claro, né? Isso aí ele vai tremer, não sei lá, algum diferente que a gente já viu aqui. Vamos fazer um passe de mágica aqui pra dar uma galerinha empada na mesa. Vamos tentar fazer de novo, ó. Vai sumir, um, dois, três e... Opa! Oi, moleque. Agora só temos ele aqui. Vamos lá, abrir esse aqui, né? Por que que você tá fazendo esse barulho só às três da manhã, tipo assim? Vai, vai, vai. Vamos lá. Isso. Vai, 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 vai. Vai, um. Aê, mostra. Aê, mostra. Aê. Nossa senhora, beleza. Então, pelo que a gente entendeu aqui, essa é a base de... Nossa, tem a escala rígida aqui, sei lá. Você é o melhor de tudo? Não precisa que eu vou acatar, né? Pronto, já voltamos aqui com tudo montadinho. Que compilha? Eu não entendi como funciona, não. É, pra quem não conhece como funciona a Jenga, a gente com uma mão vai ter que tirar uma peça. Vai alternar aqui. E aí o problema é o seguinte, aqui tem um terremoto. Se tremer na tua hora e cair, basicamente... Isso, a gente vai fazer o que? Uma melhor de três aqui ou só uma? Não, só uma, né? Então vamos lá. Beleza, foi uma entrada de outra. É, eu vou começar aqui e... Tá piscando vermelho? Tá piscando vermelho. Valeu, brinquedo? Tá valendo? Aham, eu vou tirar aqui e tirei. É, sim, que brinca. Eu posso até o que eu quero? Ah, e é, você tem que colocar em cima. Eu posso até o cinza? Pode. Pode tirar o que você quiser, você não pode tirar do topo, entendeu? E aí tem que colocar aí de volta. Cacete. Ai, que cacete. Nervoso, tremendo. Nossa, tremendo. Tirar daqui. Eu vou derrubar em 20 segundos daqui, mano. Posso tirar daqui? Vai. Aí. Tô meio nervoso, mano. Meu Deus do céu. Vou ter que tirar o amarelo e... Amarelo não, na hora. Ai, ai. Derruba, 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 derruba. O cara tá tirando 50 peças na vez. Tá, o que que aconteceu? Não caiu, então tá valendo. Nossa, dei de mão beijada pro meu. Ah, valeu isso, né? Tá valendo. Ai. Que jor... Que brinca disso, mano? Nossa, vai cair. Vai cair. Eu posso empurrar do meio? Vai. Vai cair não, talvez. Meu Deus, essa tremidinha caga com tudo, mano. Caga não. Não consigo empurrar nada. Nossa. Caraca, essa base dela já era. Não tem como puxar nem assim, Cair. Ai. 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 Mim. Nossa. Nossa. Ah, moleque. Que satanás é? Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. E o choque vai para... E goturidade. Máquina da mentira, você conta uma mentira, choquezinho básico. Eu tô ganhando, né? É fácil. Eu achei bem fácil, sabia? Tipo, você é bem ruim nisso. Olha que eu nunca brinquei nisso. Você já tinha brincado? Isso. O vizinho não tem. É o que mais é claro. É o que mais é claro. É o que mais é claro. Então vamos lá agora. Máquina de choque. Bem presa. Potência... Ahn... Potência 4. Agora tá analisando. Eu só vou ligar aí, Dani. Se der choque ou não. O problema é dele, né, meu? E 3, 2, 1, start. Não, bota 3 nisso aqui. Ai, mano, o revoltamento tá ao soco. Fala que você é... Sei lá, que coisa, mano. Nossa. Você é mentira, hein? Por um, mano. Ah, eu tenho que ficar nervoso pra... Vai, você não pula aqui? Vamos lá. Ah, mano, eu vou tomar manchouca. Agora eu tô ficando nervoso. Eu vou tomar manchouca. Eu vou tomar manchouca. Ai, ai, não, não. Nossa. Ah, mano, eu não queria fazer isso. Formiga a mão inteira. Ah, mano. Parabéns. Vamos pro próximo jogo. Vamos pra fazer um brinquedinho. Pronto. O novo brinquedo aqui é um Genesis. Pra quem conhece das mentiras, daquele negócio que você apertava o botão. Mas tem um brinquedo que eu sei brincar aqui? Não, só que agora é uma versão do futuro. Uma parada que, em vez de você clicar no botão, você passa a mão e ele sente. Basicamente, pra quem não sabe como funciona esse jogo, você vai piscar a luz. E aí, você tem que fazer a sequência. Só que ele vai adicionando sempre... É memória? É memória. E aí, o que a gente vai fazer? Vai revisar eu e o Nerox aqui. Tipo, eu vou uma rodada, você vai outra. Quem errar, se fez. Pode fazer só, tipo, um teste pra você entender como é que funciona. Pra começar, bota a mão aqui. Aí vai mostrar a primeira cor. Amarelo. Aí você vai, amarelo. É, agora eu sou rodada. Eu tenho que fazer o que ele fez? É. Aqui. Aqui. Isso. Agora sou eu. Você ganhou? Entendeu? Aí a gente vai revisando. É isso aí. Tá, então até eu errar isso. É, até alguém errar. Tá, gente. Vamos pra valer aqui agora. Eu vou perder esse fato. Quem errar, perdeu, né? Era de 3, 1, o que é que vai ser aqui? É só um aqui. Vamos aqui, vamos. Então, começou. Tá, calma. Tô nervoso, mano. Eu sou péssimo de memória, mano. Aí agora acabou a primeira fase. Vamos pra segunda. Você vai. Ah, só ver aqui. Ah, isso que eu gosto. Ah, isso é o 3 agora pra mim. Pô, isso é o 3, não é difícil. O que é isso? Ela pintou dois. Dois ao mesmo tempo. Yes! Nossa. Vai, vai, vai. Yes! Próximo nível. Caraca, que parada tensa. Sou eu. Ai, agora eu não sei. Hum, tá. Meu Deus do céu. Uh! Vai, Max. O que eu ia fazer de um... Enfim, eu perdi, não entendi nada desse banquedo. E aqui, ó. Eu vou prender bonitinho pra você, igual você prender pra mim. Eu sou homem. Beleza. Encoste a pular aí. Fica foito. Vai, Max. Uh, uh, uh. Isso, bota a mãozinha aqui. 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 Bota a mãozinha aqui. Tô tentando ficar nervoso, bota a mãozinha aqui. Aiii! Desgraçado, mano. Pró, tamo um a um. Vou pro próximo jogo. Beleza, galera. Depois de alguns problemas técnicos pra montar uma bosta de banquete que eu sei 4 anos. A gente aqui, agora. Liga a agulha. Joga a agulha aqui. Deixa até a marquinha. Ótimo. Aí tem que apertar a descarga. Agora é só preparar o brinquedo. Basicamente, como funciona? Aqui tá cheio de aguinha. A gente vai rodar essa roletinha aqui. E aí o número dela, quantas vezes a gente tem que dar descarga? A gente vai tá com a cara aqui na frente. Uma hora vai ganhar água na casa. Tranquilo, melhor de três, né? É, quem tomar água três vezes na cara ou duas? Melhor de três, quem tomar duas vezes. Então, beleza. Então, vamos começar ímpar. Vamos aqui. Você quer ir primeiro ou eu vou primeiro? Eu quero ir primeiro. Você quer ir primeiro? Então, vai. Pode rodar só um. Nossa, um. Belezinha. Abaixa a carinha aqui. Tranquilo. Parece que eu vou dar com o marrom na cabeça. Vou dar um tiro. Agora, lá, por isso. Três. Um. Boa. Tranquilo. Três. Três pra mim. Três. Tô prevendo. É, agora eu tomei. Uma. Vai. Duas. Vou tomar agora. Três. Ah! Nossa, tô ferrado. Não. Tô com o coração. Meu Deus, tô ferrado. Vamos lá. Vira aqui. Três. Uma. Isso. Um. Caramba, caramba, mano. Mas pode ser agora. Pode ser tudo voltado. Não, pode ser. Tranquilo. Vamos lá. Nem batido, né? Agora que coisa cair é essa. Um. É, mas agora é certeza. Baixa aí. Boa, moleque. Primeira sua, né? Vamos lá. Vamos pra próxima. Eu queria tomar choque, né? Tô meio desligado hoje. Eu vou começar aqui. Três. Já pra começar bem. Uma. Duas. Três. 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 Que brinco. Três. Uma. Dois. Três. 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 Dois. Uma. Por favor, eu só não quero tomar choque. Isso aí é essa, cara. Isso aí ele merece choque. Acabou. Isso aí merece choque. Que que é isso, cara? Eu tomei um banho agora. Isso é muito ruim Ah, mas eu não queria tomar um choque Eu não queria tomar um choque Eu não queria tomar um choque Isso é ruim Ai, não Nossa, tem que subir no braço aqui, mano Meu Deus, tem que subir no braço Não, mano Que bom Bom, e agora é o último brinquedo Que na minha opinião acho que é o mais legal e o mais divertido Isso, Nelson, muito bem A gente vai encher de chantilly rosinha, né Que é uma cor muito bonita Quanto mais? Tá bom, tá bom E aí aqui vai ser de novo melhor de três O objetivo desse jogo é ficar dando tapinha aqui E a mãozinha vai dando pro lado pro outro Quem der mole, a mãozinha chegar na frente Vai tomar na cara Quem tomar duas vezes primeiro vai perder Além de tá a cara cagada, vai tomar um choque Bota a carinha aí, Nelson Então, peraí, você ganhou outro? Não Peraí, só que? Gente, já tô começando a sentir uma injustiça aqui Eu tenho que apertar com a minha mão esquerda aqui É assim? Você pode ter Mas beleza, vai lá Três, dois, um, já Eu não achei isso justo Eu não achei isso justo Mas beleza, primeira derrota Foi minha Então agora a gente vai fazer o seguinte Eu vou ficar justo Eu vou andar direito Eu não acho que não precisa Essa coisa aqui Eu vou tentar com a minha mão direita aqui Eu vou tentar com a minha mão direita aqui Eu vou tentar com a esquerda de novo Três, dois, um Não, não, não Eu não acredito Com a esquerda? Eu não acredito nem cagar, mano O problema é tomar o choque de novo É melhor que cinco? Você tá com medo do choque? Agora vamos trabalhar Que negócio é assim, perde agora Meu Deus do céu Não, se você ganhar, empate aí Três, dois, um, já E no geral eu sou o melhor Pessoa em miquetes infantis Desse canal Nos Estados Unidos Desse canal E tomo choque Então pode uma limpezinha Tamo pronto Choque final Eu quero bater na mão Aperta na mão Aperta na mão Aperta na mão Aperta Aaaaaaah Aaaaaaah Tem o espaço ali Pegou? Aaaaaaah Tem o espaço agora Aaaaaaah Ah, mano Não, não vai tomar mais choque Isso aqui Ai, mano Galera Espero que vocês tenham curtido Esses vinguejinhos Aqui americanos Os choques que a gente tomou de novo Cinco tiros Chapuleto like Pra gente saber Que vocês estão curtindo Esse estilo de vídeo Pode trazer outros tipos de joguinhos De brinquedos Até comentem Tem coisas que você escuta No caso aqui Contra o lugar É bom Enfim Aperta na internet Recomendar E é nóis Se inscreve no canal E ativa as notificações Pra não perder nenhum vídeo Daqui pra frente E a produção não aguentou Esse vídeo Foi muito bom Então é isso, galera Um beijo do Igor Quem é vocês? Um beijo Até o próximo vídeo E parou Aprovisão da... Car... Caralho o Globão Na softball Vamos tentar fazer de novo Vai sumir Um, dois, três e... Chato Isso foi muito engraçado Tira do meu away Obrigado Tira do o meu Transcrição Tira do meu Chato